O vereador Luiz Carlos Rossini, autor da lei que criou o Dia da Comunidade Italiana em Campinas em 1994 e que logo se estendeu para a semana, comentou em entrevista após a realização da primeira parte da reunião ordinária o motivo da proposta. A gente já tinha mais de um terço da população de Campinas descendentes de italiano. E pesquisando um pouco a história, eu pude perceber que Campinas, o desenvolvimento de Campinas contou muito com a contribuição desses imigrantes italianos que vieram para cá no final do século na lavoura, na indústria, na construção das estradas de ferro. O vereador é presidente da Casa de Itália em Campinas e comentou o evento que a associação está fazendo para celebrar a semana na cidade. A presença, a participação das pessoas superou as expectativas. Aliás, aquelas pessoas que tiveram que pegar fila, algumas até não conseguiram se atender. Eu peço desculpas, mas a gente não esperava tanta gente por ser a primeira iniciativa, o que demonstra o sucesso e que as pessoas querem isso. E a comunidade, quando é chamada, ela atende. O presidente da entidade, a CLI em Campinas, falou como a cidade foi acolhedora e recebeu a comunidade italiana. Eu tenho certeza absoluta que recebeu tão bem que hoje a representação, eu acredito que mais de 50% da população tem sangue italiano. A festa em comemoração à comunidade termina no domingo. Nós vamos fazer uma missa em italiano, às 11 horas, na igreja de Joaquim Gide e depois a espaguetá está na praça, no salão da subprefeitura de Joaquim Gide. Então, quero convidar a todos para participar desse evento.